Meu Deus, nunca perdi a esperança de encontrar a minha filha. Os anos passaram e eu não sei onde ela está. Eu não sei como ela é, nem como se parece. Se ela está bem, se está viva. Mas eu sinto no meu coração que ela ainda está viva. Pai, por favor, me conceda o milagre de vê-la outra vez e dê-la nos meus braços novamente. Obrigada, Pai. E há muita niebla Se as estrelas esconden seu brilho Sim, minha princesa Perdiu seu castelo Jogando na arena Só lembra Eu vou contigo Te abraçarei Quando te sinta sola Beto, vem Vamos tomar um café Soledade Você sabe que eu não gosto que me interrompam quando eu estou compondo E muito menos agora que estou no auge da minha sinfonia Alegre, man Don't tropo Alegre, mas não tanto assim Eu sei disso Mas até os melhores compositores tomam café Soledade Soledade Eu preciso terminar a minha sinfonia A primeira Beto, vem cá um minutinho Você está a vida inteira compondo a sua sinfonia Pode muito bem se distrair da sua criação por uns minutos Eu te convido para almoçar Está bem Vamos A verdade é que eu preciso falar com alguém Por quê? Hoje é o aniversário do dia em que eu tive que deixar a minha filha no orfanato Num dia como hoje Deixei a minha menina na porta do orfanato Com o meu violão e E fui embora Deixei Déseme roubar teu coração Deixei 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 A CIDADE NO BRASIL